Lula nomeia o MST para coordenar o Plano Safra 2024-2025 A notícia por si só é absurda O presidente Lula, responsável pelo Executivo Federal Convocou o Movimento Trabalhadores Sem Terra Que desde o início do seu mandato já invadiu mais de 100 propriedades rurais em todo o Brasil Violando dezenas de leis e o direito de dezenas de produtores rurais Para participar da elaboração do Plano Safra no que tange a agricultura familiar Uma pasta com orçamento de mais de 70 bilhões de reais Qual o sentido disso? Isso é absolutamente ilógico Enquanto o Congresso Nacional vem lutando de todas as formas Para vetar leis que beneficiam ou que favoreçam o Movimento Sem Terras O Executivo, através do presidente Lula Vem criando toda sorte de medidas para favorecer e fortalecer cada vez mais Todos nós sabemos que as medidas que são adotadas As práticas utilizadas pelo movimento São à margem da lei, são ilegais Como que você vai fortalecer e dar ainda mais poder e força para esse movimento? Não faz o menor sentido E não faz o menor sentido justamente nesse momento que o agronegócio brasileiro está vivenciando Nós estamos nesse momento na maior crise financeira da história do agro no Brasil Os produtores mais do que nunca precisariam do seu presidente Para apoiar, para ajudar em um plano de reestruturação financeira de todo o agro Nós estamos falando de mais de 5 milhões de produtores rurais hoje no Brasil E não do MST No final da década de 90 e início dos anos 2000 Quando tivemos uma crise financeira parecida com o que a gente está vivendo agora O governo federal fez um plano audacioso Em que ele permitiu que as dívidas financeiras com os bancos Fossem repactuadas, alongadas e pagas pelos produtores em até 20 anos Dando ali condições efetivas de todos eles honrarem com as suas obrigações E de continuarem produzindo Neste momento agora a gente não visualiza absolutamente nenhuma vontade Do presidente em colaborar e muito pelo contrário Por tudo que estamos vendo Ele está fazendo de tudo para prejudicar ainda mais o agronegócio brasileiro Que já está sendo altamente penalizado por fatores micro e macro econômicos Como a queda substancial que a gente teve nos últimos dois anos O valor das principais commodities agrícolas Como a soja, milho, a carne, o leite O cenário do produtor rural é extremamente desafiador Trazemos aqui o apontamento de uma informação muito importante Um fato muito relevante para você produtor rural Mas também uma reflexão e uma preocupação Do que será o cenário, do que está por vir Do nosso lado o que nós entendemos que temos que continuar fazendo É lutando diariamente pelo direito de cada um dos produtores rurais do Brasil De acordo com a realidade E é o que nós convocamos você a fazer Há um momento que a gente tem que lutar independentemente do governo Não pode se esperar nada dele Ao contrário, pode se esperar o pior dele Então é unir forças através das associações E dar porteira para dentro Dar o seu melhor para conseguir superar todos os desafios Que você tem enfrentado neste momento Então é um momento